Fala galera, beleza? MNest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais um vídeo de experimentos que a cada vídeo vocês pedem mais e mais. E como eu disse nos vídeos anteriores, não tem como parar agora. Eu quero explorar todo o game do início ao fim, explorar tudo mesmo e no caminho fazendo os experimentos. No vídeo anterior que eu vou deixar no card aí em cima, vocês viram que eu usei o crocodilo como cobaia, fiz diversos experimentos com ele e agora vamos avançar a partir daqui. Quem quiser acompanhar toda a série, tem a playlist lá na página inicial do canal, beleza? Não dá bobeira não, acompanha tudo lá pra você não ficar perdido aqui, ok? Aproveita também e deixa o like no vídeo e se inscreve aí, comenta também o que vocês querem nos próximos vídeos, ok? Bom, eu tô aqui com o Leon e a partir daqui é a parte que você controla a Ada. Mas é claro que eu não vou seguir dessa maneira. Primeiramente eu passei por essa porta usando o wall mod, porque se eu interagisse com ela, a cutscene era ativada e quando o gameplay voltasse, seguiria com a Ada. Então eu passei e percebi duas coisas aqui. O sobretudo da Ada fica ali como se teoricamente tivesse cobrindo o Leon. E segundo é que a própria Ada abre a porta, com seu sobretudo mesmo, como se ele tivesse duplicado de alguma forma, Kagebushin no Jutsu. Em seguida eu passei pela parede e o Mr. X apareceu normalmente, como se fosse a Ada que tivesse passando ali. Após isso eu voltei e percebi que dava pra interagir com a escada também. Nessa parte com a Ada é a hora que você pega o dispositivo sem, né? E não é que eu ativei a cutscene e ficaram os dois nela. A Ada pega o dispositivo na cutscene e quando volta pro gameplay, quem pega na verdade é o Leon, cara. O dispositivo aparece no inventário dele normal, tipo, tá bom, né? Só que como ele não é programado pra usar ele, as mãos dele ficam todas bugadas, contorcidas. É bizarro isso aí. Então resumindo, na prática eu poderia avançar com o Leon, fazer tudo que a Ada faz, só que com ele. Eu até dei load porque eu não tava acreditando nisso e realmente aconteceu de novo. A Ada passa pela porta e o Leon fica com o dispositivo. Eu sei que meio que eu já tinha feito isso anteriormente, no último vídeo, que no caso eu vou deixar no card aí em cima, mas eu realmente não tava acreditando nisso e repeti pra ver se aconteceria algo diferente. Vai que, né? Não pode duvidar. Bom, em seguida eu não sei como a Ada conseguiu, de alguma forma que eu não sei explicar, passar pro próximo cenário. O mesmo que aparece o Mr. X, saca? Aí eu pensei, já tô aqui mesmo? Porque não vê se ele ataca a Ada também. Eu fiquei indo de um lado pro outro e eu concluí que ele é programado pra atacar só quem você tá controlando. Então ele passa pela Ada como se ela nem existisse. Depois disso eu voltei pra escada pra seguir o rumo do jogo, o rumo normal. O Leon subiu a escada normalmente, mas a Ada acabou ficando pra trás. Ela não conseguiu subir também, só ficou bugando ali à toa. Depois que eu fui pro outro cenário do elevador, como eu tinha ativado o Mr. X anteriormente, ele ainda tava no andar de cima. Mas claro, não conseguia descer porque o elevador tava desativado, pelo menos por enquanto. O que é estranho é que ele usou ele pra subir anteriormente. Lembra daquela parte que eu vim aqui pela primeira vez? Pois é. Na sequência eu ativei o elevador e quando eu subi, as falas da Ada aparecem normalmente. E é até previsível, já que era ela que deveria estar aqui. Eu passei também por fora dos cenários pra ver se eu encontrava algo, mas nada demais. Só a Ada que tentou me seguir de alguma forma e eu tenho uma teoria, tá? Eu acho que a Ada tem superpoderes, cara. Não sei não. Quem acompanhou o vídeo que eu falo da loja do Kendo tá ligado-me isso aí. Só que eu tô zoando, tá? A minha teoria de verdade é que o All Mod acontece até certo ponto com personagens secundários também. Mas é só uma teoria. Após isso eu fui parar no incinerador e aqui vai rolar bastante experiências. Assim que eu entrei e peguei a pulseira, a cutscene ativa, né? E ativou, tranquilo, normal. Só que com os dois, mano. O Leon tava ali junto com a Ada. Ela falava as suas frases normalmente e ainda tava com o sobretudo dela. E na volta ela aparece normal lá com o Leon, com os braços cruzados, como se nada tivesse acontecendo. Então a primeira coisa que eu pensei é... E se eu deixar o tempo acabar? Será que morrem os dois ou só um deles? Aí eu esperei o tempo acabar e só o Leon morre. A Ada ficou lá normal, bizarro. Nada acontece com ela. Voltando no checkpoint, eu salvei aqui porque eu ainda tinha algumas ideias. A próxima seria destruir a porta. Primeiro pra ver se a Ada seguiria o Leon. E depois ativar a próxima cutscene. Tudo aconteceu normal. A Ada segue o Leon. Mas tem algumas coisas que eu preciso comentar na hora da cutscene. Primeiro que a Ada ainda tá com o sobretudo. Na cena normal ela estaria sem, só com aquela roupa vermelha. Segundo é que deu pra ver o Leon lá atrás. Só uma partezinha do corpo dele, saca? E terceiro é que assim que ela cai, a roupa vermelha volta. É literalmente de uma cena pra outra mesmo. Ela tá rolando no lixo e assim que mostra a perna dela machucada ali, a roupa já muda pra vermelha. Enfim, depois dessa cena, o gameplay volta pro Leon. E detalhe é que ele ainda tá com o dispositivo. Isso é sem explicação, mas tudo bem. Após isso eu fui até onde a Ada deveria estar, mas não encontrei nada. Então, voltando ao incinerador, ainda tinha mais coisas pra fazer. O próximo experimento seria esperar o tempo acabar, só que do lado de fora e deixando a Ada lá pra ver o que acontece. Mas nada aconteceu. O local começa a queimar e a Ada fica lá, normal, como se nada tivesse acontecendo. Eu acho que ela ainda é imortal, hein? Mas voltando, tinha mais uma coisa que eu queria ver. Que seria ver pra onde a Nett vai depois de falar com a Ada. Então, assim que a cutscene acabou, eu subi e vi ela lá do lado de fora. Assim que ela termina de falar, ela vira e some do nada. Assim como a Ada tinha feito lá no estacionamento da RPD, ela some do nada mesmo. O próximo experimento seria destruir a porta, só que do lado de fora. Eu esperei o tempo terminar e depois eu usei o dispositivo pra ver o que acontece. Só que não acontece nada também. A porta é destruída e a Ada sai de lá como se nada tivesse acontecido. Por fim, era isso mesmo. Eram essas experiências que eu queria fazer no incinerador, mas no geral ainda tinha muito mais coisas pra fazer. Aliás, a parte da Ada só termina depois que ela cai e desmaia. Então, na sequência, eu deixei ela lá na plataforma, mas sem ativar a cutscene. Eu até imaginei que ela poderia ativar a cutscene, mas nada aconteceu. Depois disso, eu subi até conseguir ver ela lá embaixo na plataforma e em seguida eu ativei a cutscene. Aqui ela voltou com o sobretudo e não é só isso. Assim que a cena termina, ela levanta como se nada tivesse acontecido com a perna dela. É bizarro. Eu até passei pelo portão pra ver se ela tava lá me seguindo e tudo mais. E isso foi bom também porque deu mais algumas ideias. Como eu tinha chegado ali sem ativar a cena que ela cai e só segui direto, Eu voltei pra ativar a cena e foi com o Leon lá já baleado. Quando eu voltei na mesma parte, ela tava sem o sobretudo, mas tava levantando mesmo assim. Tipo, ela não tem que fazer isso. Ela tem que ficar lá deitada pro Leon chegar e salvar ela. Então, o que eu pensei? Bora seguir o rumo natural das coisas, né? E eu fiz isso. Segui com a Ada, só que o espírito de experimentador bateu em mim e eu fiz mais algumas coisas. Eu, de alguma forma, buguei o Mr. X lá embaixo, não sei como. E depois, na parte do incinerador, eu quis ver a Anette do lado de fora, mas dessa vez com a própria Ada. Mas não tem diferença, ela some do mesmo jeito. E já que eu tava fazendo os experimentos, ao invés de seguir o rumo natural das coisas, eu experimentei mais uma coisa. E se eu pulasse a cena que ela cai e ativasse uma cena que, teoricamente, seria do Leon? Eu fiz isso, eu subi e depois desci. O Leon apareceu, a cena foi avançando. Só que, na volta, bugou tudo, mano. O Leon caiu ali do nada e o gameplay foi pra Ada lá embaixo. Só que, mano, ela tava praticamente sem corpo. Só a cabeça, a roupa e as armas. Eu voltei pra ver o que tinha acontecido com o pobre coitado do Leon e ele tava lá sentado, bugadão, sem fazer nada. Cara, eu fico até bugado aqui pra explicar porque não tem explicação. Eu não entendi nada que aconteceu aqui. Eu creio, tá? Que o game entendeu que a campanha deveria continuar com a Ada, já que eu ativei uma cena principal com ela. Eu creio que seja isso, tá? Eu resolvi não seguir porque eu queria fazer as coisas voltarem ao normal com a Ada. Então eu dei loading e fiz o caminho natural com ela. Só que, quando eu subi o elevador, a Nett apareceu do outro lado e passa por uma passagem secreta. A mão coçou a saca e eu segui ela pra ver o que acontece. E ela some do nada também, como na parte do incinerador. Depois disso, eu segui e, quando o gameplay volta com o Leon, eu avancei a cena passando direto pelos cenários. E, quando o gameplay volta, o corpo da Ada tinha desaparecido. Então, em seguida, eu fui e fiz tudo normalmente, tanto na parte da Ada quanto na parte do Leon, passando pelos esgotos e tudo mais. E, finalmente, eu encontrei a Ada lá deitada, com a perna machucada, só esperando pra ser salva. Só deixando um extra aqui pra vocês terem um gostinho do que pode acontecer nos próximos episódios. Eu fui com a Ada bugada até o bonde. A cena acontece com o Leon e, quando o gameplay volta, tinha duas Eidas, mano. Ok, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve aí e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Fui. Tchau! Tchau! Tchau!